A violência contra a mulher tem sido um assunto recorrente ao longo dos anos e, infelizmente, nos últimos meses tem se intensificado, principalmente graças aos casos que têm sido noticiados. Eu converso com a doutora Jamila Ferrari, que é coordenadora da Delegacia da Mulher do Estado de São Paulo. Doutora, obrigado por conversar conosco e eu gostaria, logo de cara, perguntando para a doutora, como a mulher denunciar? A gente sabe que não é um momento fácil quando a mulher passa por essa violência, são diversos tipos de violência, mas como ela se sentir segura para denunciar? Olá, Thais, obrigada pelo espaço. Acho muito importante a gente dar a essa mulher ferramentas para que ela consiga fazer essa denúncia. Quando a mulher denuncia, quando a mulher pede ajuda, o Estado, a polícia, o judiciário consegue criar políticas públicas e ferramentas para ajudar essa mulher sair do ciclo da violência. Aqui no Estado de São Paulo, nós temos uma série de políticas públicas justamente para incentivar essas mulheres a denunciarem. Além das 139 DDMs que nós temos espalhadas por todo o Estado de São Paulo, nós temos a DDM online, que é uma Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher virtual, eletrônica. A mulher vítima de violência consegue registrar o boletim de ocorrência, pedir medida protetiva através do smartphone, do notebook ou de um tablet, sem precisar sair de casa, sem precisar se dirigir até uma Delegacia de Polícia, e ela vai receber todo o atendimento como se tivesse ido presencialmente uma Delegacia de Defesa da Mulher ou uma Delegacia de Bairro. Nós temos também hoje as salas DDM 24 horas, que são espaços dentro dos plantões policiais justamente para que essa mulher consiga fazer a denúncia num espaço separado, apropriado e acolhedor, para que ela tenha todo o atendimento necessário, sem entrar, vamos dizer assim, na fila comum de uma Delegacia de Polícia. E também temos o SOS Mulher, que é um aplicativo da Polícia Militar, que mulheres com medidas protetivas deferidas, elas cadastram essa medida protetiva no aplicativo e o celular delas passa a funcionar como um verdadeiro botão do pânico. Elas bastam, por exemplo, se o agressor se aproxima ou tenta entrar em contato, basta que ela aperte por cinco segundos esse botão do celular e a viatura da Polícia Militar que estiver mais próxima do local é acionada e é despachada aí para proteger essa mulher e verificar o que deve ser feito, muitas vezes até prender o agressor em flagrante. Doutora, é muito importante esse atendimento online, eu gostaria até que a doutora falasse um pouquinho mais, pelo fato de que, infelizmente, nem todas as cidades do interior do Estado possuem uma Delegacia da Mulher. Sim, é sempre importante a gente dividir em duas partes essa resposta. A primeira é que a mulher pode registrar esse boletim de ocorrência em qualquer Delegacia de Polícia. Mesmo nos municípios que não têm DDM, a Delegacia de Polícia tem que registrar e tem que tomar as providências. Claro que a gente sabe também que muitas dessas mulheres têm vergonha de ir até a Delegacia, têm medo de ir até a Delegacia por vários motivos. E aí sim, nós temos como alternativa para que essa mulher não deixe de denunciar a DDM online. Então, ela acessando por um computador, não precisa ser também o computador da casa dela, pode ser o computador do trabalho ou, eventualmente, de uma lan house que ela tem acesso. Ela acessando o computador ou o smartphone, ela entra no site da Delegacia Eletrônica e acessa o link da DDM online, onde ela vai registrar o boletim de ocorrência com as palavras dela, não precisa ter conhecimento nenhum jurídico, ela registra com as palavras dela, com o conhecimento que ela tem dos fatos, pede medida protetiva, se for o caso. Se ela tiver algum tipo de prova, por exemplo, uma fotografia da lesão ou um print das ameaças, ela também consegue juntar nesse boletim de ocorrência. E aí, nós temos uma equipe aqui na cidade de São Paulo com mais de 100 policiais que analisam esse boletim de ocorrência, verificam a urgência e o que está acontecendo e tomam as providências necessárias, como se essa mulher tivesse ido presencialmente numa delegacia de polícia. Doutora, falando agora sobre políticas públicas, o que ainda falta em termos de políticas a serem criadas para que esse tipo de crime possa ser ainda mais combatido? É claro que enquanto tiver uma mulher sendo vítima de violência, de feminicídio, as políticas públicas têm que continuar sempre a ser criadas e melhoradas e sempre é uma constante. E por isso mesmo nós estamos, como instituição, a polícia civil, a polícia militar, em constante aprimoramento dessas políticas. Então, nós sempre analisamos a queda ou o aumento do número de feminicídios, nós verificamos também um trabalho em rede. A polícia, por si só, não ajuda exclusivamente essa mulher. Essa mulher também precisa de um atendimento psicossocial, que muitas vezes ele é fornecido pelo município. Então, esse trabalho em rede é importantíssimo. Cobrar também do executivo municipal a criação de CREAs, de CRAS, de centros de atendimento à mulher, porque essa mulher precisa, além de um boletim de ocorrência, além de uma medida protetiva, também de um atendimento psicossocial. Essa mulher precisa de um abrigo sigiloso. E tudo isso é feito pelas outras instituições que também fazem parte do poder público, seja estadual, seja municipal ou federal. Perfeito. Para finalizar, doutora, tem alguma observação que a doutora acha importante fazer? Alguma dica para essas mulheres, não só essas, mas todas nós mulheres, de como evitar, às vezes é meio complicado falar, porque a gente nunca sabe de onde vai partir a agressão, quando vai acontecer a agressão, mas de como agir a partir desse momento em que acontece a agressão. Tem alguma observação que a doutora gostaria de fazer? Acho importante a gente sempre dizer que a culpa nunca é da mulher. A culpa da agressão, do xingamento, da violência sexual é do agressor. E por isso mesmo, essas mulheres têm que se sentir acolhidas para fazer essa denúncia. Mas não são elas. A sociedade como um todo também tem que se unir contra a violência doméstica e familiar. Nós sabemos que existem vários canais de denúncia, denúncias anônimas inclusive, que vizinhos, parentes, familiares, amigos do trabalho devem também ajudar essa mulher. É muito difícil sair do ciclo da violência. Nós sabemos tudo o que envolve essa violência e essa relação abusiva que essa mulher muitas vezes é vítima. Então, nós também precisamos que toda a sociedade se una para proteger essa mulher e denunciar os fatos. Então, existe o DISC Denúncia 181 aqui do Governo do Estado, o DISC 180 do Governo Federal. São formas de denúncia anônima que toda a sociedade pode utilizar para defender as nossas mulheres. Ok, doutora. Muito obrigada pelas informações. Então, lembrando mais uma vez, lembrando a vocês que o endereço da Delegacia da Mulher de Rio Claro fica na Avenida 23, no bairro do estádio. Thaís Nascimento, de Rio Claro.